Eita minha Nossa Senhora A gente tá atrasado, cê sabe, né? Mamãe, sai daí, tá destoando, vai mamãe Tá destoando da imagem que ele quer passar hoje Pronto gente, bora Não quis correr a gravata Chega mais, colocar um joia assim, fica mais de boa Dá uma descontraída também Vai ser massa, então eu vou ser um dos apresentadores hoje do Leilão Neymar Né, do instituto dele Espero que a gente ganhe muito dinheiro pra ajudar muita gente Se tiver algum link, alguma coisa assim pra assistir Eu boto, se não eu vou colocando aqui pedaço nos stories E vocês vão assistindo daqui, certo? Chegamos, hein? Eu posso ficar gritando no palco quando você estiver lá Eu tesouro! Eu vou ignorar Arrebenta tesouro! Esse é o meu tesouro! Oxe preto Faça! Tesouro! Você nasceu estreando tesouro! Eu volto, viu? Preto, rapaz! Volto na hora, finge que tô com uma gripe e saio Ah, depois eu vou falar, viu? Tesouro! Esse é meu tesouro! Ai! Não mexe com tesouro! Oxe, ninguém mexe não, tá doido Obrigado! Obrigado! Meu Deus, eu vou sair você, viu? Esse aqui já é de casa! Obrigado! Viu? Viu? Beijo! Eu acho que as pessoas, elas só viam na parte de mim, eu acho que a gente está perdendo recense a duas pessoas, uma pessoa que trabalha, que erra, que tem problemas, ninguém sabe o que acontece na família dele, na casa dele, na cabeça dele, então eu acho que ficava com o mundo, colocava o futebol dele, eu acho que saiu um pouco da internet, já que ele vai se dar na tabela, relaxar mais, eu acho que é isso, eu acho que é isso, eu acho que é isso, chique, 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 vamos ver quem são os apresentadores de hoje, Sabrina Sato, Luívia Andrade, Patrícia Poeta, Luciana Gimenez, Roberto Justo, Adriana Galito Esteu, Débora Seco, quem mais? Isso aqui vocês não conhecem, Celso Portioli, é gente, hein, Rodrigo Fardo, Roberto Justo, Ronaldo... Tchau inmates... Tchau Howard... Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.